Fala aí galera, beleza? Estamos aqui já no segundo dia de serviço aqui, motor praticamente todo desmontado, quase, tá bom? Agora só vai faltar essa parte de baixo soltar o câmbio ali, opa, a luz tava ruim, só vai faltar a parte de baixo soltado o câmbio pra poder tirar esse bloco e levar pra retífica, tá bom? Hoje como é final de semana, a retífica não tá aberta, vamos ter que levar só na segunda, tá? Foi uma surpresa, né? Acabou pegando a gente de surpresa, por sorte eu tava aqui em Moji, né? E aí tô conseguindo ajudar um pouco aqui, filmar aí pra mostrar pra vocês também, tá bom galera? Vou mostrar aqui, ó, pra ver como as coisas acontecem, cara, parece que a gente fala, começa a dar um negócio errado, parece que dá tudo errado, mas não é, né? Coisas da vida, acontece mesmo. O macaco, tá? O jacaré pra levantar o carro deu problema também, mas aí meu pai, cara, ele é um maker, sabe? É um cara assim que faz umas coisas, essa girafa aqui, ó, ele que fez, tal, ele gosta muito de fazer umas próprias ferramentas dele. E ele bolou aqui um negócio que eu achei muito legal, que ele pegou o ciborgue, ele tem um ciborgue, né? Que é o que ele tava usando aqui na girafinha, ele coloca o ciborgue aqui, ó, pra poder tá fazendo, pra levantar o motor do carro, entendeu? Ele pegou esse ciborgue, fez um esqueminha ali, umas travas com um cabo de aço, pra poder levantar o carro na altura certa, porque aqueles macaquinhos não vai dar altura, entendeu? Aí ele conseguiu levantar bem alto mesmo, pra poder entrar embaixo do carro ali, jogar uns cavalete alto, pra poder entrar embaixo do carro, pra terminar de soltar as peças ali por baixo também. Vou mostrar pra vocês aí como ficou, olha só a engenharia do carro, a inteligência, cara. Pode chamar de gambiarra, pode falar o que for, mas isso daí pra mim é... Todo projeto de engenharia começa assim, entendeu? Todo projeto de alguma coisa os caras começam a fazer, adaptar ali, inclusive vai ter um programa na Discovery, se eu não me engano, que se chama Maker, né? Que é exatamente isso, pegar uma coisa do zero ali e improvisar o que ele tem, usar o que ele tem pra ele conseguir fazer o que ele precisa. Tá, galera? Eu vou mostrar aqui, olha que bacana que ficou. Aí, galera, ó. Aqui, na verdade, ele já tinha levantado e eu já tinha colocado até o cavalete ali embaixo, ó. Mas aí eu falei, não, pai, deixa eu filmar isso aí que é interessante. Deixa eu filmar isso aí que é um negócio interessante. Dá pra dar altura aqui, o macaquinho normal, ó. Pode ver que ele não dá altura ali, entendeu? Ia levantar pouca coisa. E o macaco mesmo deu problema, então... E a gente tem pressa de desmontar, de resolver logo esse BO aí, então não dá tempo. Hoje é sabadão, o Mogi das Cruzes não tem quase nada aberto. Quase não, não tem nada. Não tem nada, né? Olha só, galera. Ele pegou esse cano ali de aço, ó. Soldou ali, furou e soldou esse parafuso de aço também. Pra poder encaixar ali o cabo de aço, ó. Aí pôs direto na roda. É lógico que isso aí daria pra aperfeiçoar essa ideia dele, hein? É uma ideia boa, cara. Dá pra gente ver modos aí de tá aperfeiçoando essa ideia. Mas igual eu falei, é uma coisa pra gente tá usando agora, que precisa pra agora e não tem o recurso. Então a gente dá um jeito. Faz a ferramenta, que a gente se vira. Olha aí. Olha lá. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Já levantou, tá vendo? Agora aqui põe um cavalete, ó. Aí ali põe um cavalete, tá? Pra poder dar altura. Pode ver que fica uma altura boa do chão, ó. Bem alta mesmo, a frente do carro. Tá? Praticamente a altura aqui do macaco mesmo. Bem alto mesmo ali do chão. Agora pra baixar, é. Deixa eu fazer. Aí, pronto. Ah? As invenções aí, hein, pai? Tem cachorro, caça com gato, né? Verdade. Não, pra esperar até segunda, pra ir atrás de um macaco. Pra poder fazer isso, não dá, né? Bom, é isso aí, galera. Agora a gente vai fazer do outro lado ali também, pra deixar a frente do carro alta por inteiro. Vai pôr o cavalete também, tá? E estamos praticamente terminando aí de desmontar o motor. Então essa é a primeira parte do vídeo, tá, galera? A segunda parte vai ser já, depois com o motor desmontado, a gente vai estar levando lá na retífica. Eu vou tentar conversar lá com o dono na retífica, ver se a gente consegue mostrar alguma coisa lá da retífica pra vocês. Como que funciona, o que que vai ter que fazer. Tirar umas dúvidas aí, beleza? E o último vídeo, eu já decidi, vai ser três vídeos, tá, galera? O último vídeo vai ser... Não, lá eu vejo, pô. E o último vídeo, galera? O último vídeo eu já decidi, vai ser em três partes mesmo. A primeira vai ser essa desmontagem aqui, tá? A segunda vai ser lá na retífica, tá bom, galera? E a terceira parte vai ser a remontagem aí, que vai ser um vídeo mais longo, um pouco, que vai ser mostrando o esquema de aperto e tal, dos parafusos ali do cabeçote e tudo, tá bom? Que tem, além do aperto do torque, tem o ângulo também, que é a transferência de ângulo e tudo, tá bom, galera? Tem um vídeo que eu fiz, galera, da Sorento, mas eu não tô conseguindo, tá? Deu problema lá, não sei se eu vou conseguir postar pra vocês, que foi já ano passado, foi em 2018, quando eu tava com a Sorento, que eu fiz a parte de cima lá do cabeçote também, mas deu ruim. Se eu conseguir recuperar o vídeo, eu vou postar aí pra vocês também, é bem bacana também. Foi em um cabeçote que eu fiz sozinho, carro diesel, tá? É bem diferente, cabeçote monstro, tá? Aí, do outro lado, galera, fazer o mesmo esquema. Aí. Aí. Aí, galera, bacana, né? A engenharia aí, o serviço maker do meu pai, hein, galera? A gente fez essa adaptação, tá bom? Esse vídeo é um vídeo curtinho, hein, que eu joguei no meio, tá? Da desmontagem e montagem do motor do Uno, tá? Que a gente vai fazer o motor inteiro, tá bom? Então, tô com a mesma camiseta, tá? Meio assim. Mas é que faz parte aí de uma sequência de vídeo que eu vou dividir em três partes, mais esse videozinho curtinho aí, tá bom? E é isso aí, tá bom? Então, se gostou, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal pra dar aquela força. Tá? E compartilha com os amigos, tá bom? Fica com Deus, até mais e tchau! Fica com Deus, tá bom? Fica com Deus.